Alô região de Ribeiro Preto, mais especificamente você que trabalha com bufês, organizando eventos corporativos, reuniões, deixa eu te contar da Boutique do Queijo Companhia. A gente sabe que tá muito difícil encontrar alguns produtos aí na região, por isso a Boutique do Queijo Companhia tem todos os produtos, não é mesmo Vitor? Exatamente, temperos em gerais, frutas secas, castanhas, tudo que aquele bufê precisa pra fazer a sua festa. Exatamente, sabe o que é o melhor de tudo isso, gente? A entrega é em até 48 horas aí na região, é muito fácil, dúvidas é só chamar no WhatsApp. Exatamente, 16996399298. E não esquece, Boutique do Queijo Companhia fica aqui no Mercadão Central.